Tá bom, tá bom, tá bom. Vai, bota a mão aí, vai. Segura e passa a mão. Isso. Segura. Vai. Ai, caraca. Ai, caraca. Segura pra lá, vai. Segura pra lá. Agora ela vai com a mão, sai só. Vamos, sai só. Bota-o aí, ela vai com o direito. Ficou. Vai, ela vai com a mão. Boa! 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 Vai lá, mamãe, agora, mamãe. Boa! Boa! Tá bom, né, neném? Tá bom. Tá bom, tá bom, sincero. Tá calmo agora. Ar! Isso aí. Ar! Alegria, neném. O que é mais emission naturally? 1 tempo atrás de tudo? Já��! Não sei! O cho... O cho... O cho... Uma bunda! O cho! O cho... O cho! O cho... Tchau!